Fala galera, boas-vindas a mais um Draft Premium aqui no canal, edição Guiudas de Ravinica Se você que tá assistindo aí e gostar do conteúdo, não deixa de se inscrever e deixar um joinha que ajuda muita gente E vamos nessa Mano A gente só força Boros, Boros não, Izete o resto da vida Tô muito animado em pegar isso aqui depois dessa, nem o Dator Isso aqui é uma carta Premium do fucking Boros, né Eu não acho que uma remoção é um motivo pra entrar no deck, velho Enquanto vários, isso aqui é um motivo pra jogar Izete Complicado, né Esses packs são muito ruins, você tá louco, mano Ainda bem que eles aumentaram o Power Level das cartas comuns depois Porque, nossa, dói demais esses boosts cheios de garbage A gente fica jogando duas semanas de cubo, depois vem pra isso Só tristeza, mano A melhor carta Izete aqui é essa Isso aqui são mais cartas Boros, realisticamente Isso aqui é ruim Tem umas cartinhas aqui também Verdes Aquele negócio, né Watcher é uma carta que a gente usa também quando estiver, mano Isso aqui estabiliza a mesa, voa e, tipo, ainda dá um valor no vigiar, mano E aí, gente, é legal também Overup, isso aqui se roletar talvez seja usável Ontem eu usei o Maxi Massa de Altitude no Izetão Se tiver vários Cyclops, eu acho que isso aqui ia ter que rola Eu usei uma dessas no meu deck de Frenzy também, ficou bem legal É, vamos de Watcher A melhor carta aqui é a remoção, velho Isso aqui é até meio que um sinal preto Nem que tem carta preta melhor que essa, né Não quer dizer muita coisa Não tem, tipo, outra carta preta no pack Não tem nenhuma carta de Mir no pack Pegar o golpe também Nossa, isso aqui é bem melhor que o golpe Tá, portão Altitude, cover up A gente já viu um cover up passar, né O lugar não presta, não Não presta Hipotecisa, ótimo Tem um deadweight também, mano Dá pra roletar um dos lock, dissipar o caranguejo Aqui a gente tá mais com um deck control, mano Em que eu acho que o caranguejo seria melhor que o leapfrog Se a gente cair no deck agressivo, entretanto O leapfrog é melhor Acho que a gente consegue pegar caranguejo depois É que isso aqui não é uma prioridade também pra ninguém Mas eu acho que o deck agressivo é geralmente melhor Então vamos pegar o caranguejo Parece que o Dimir tá mais rolando também, né Mas não sei o quanto eu quero essa Nulture Rain Só que esse pai é usável no Izete Só que é bem usável no Izete Com o Cyclopes e tal Eu acho que eu vou pegar o Rain Que Rain é meio cilada também, velho Ah, eu não sei Que difícil Tá, a ideia é radicar bem legal no Izete, mano Triga tudo suas paradas duas vezes Sem custar carta Essa aqui não é uma carta que a gente quer no Izetão Tá, uma cover up Acho que é tão ruim Mas a gente precisa de uns drops de dois, velho Uh, e agora, hein Na real, se eu for jogar o Izete eu não quero o Locket Eu devia ter pegado o Locket e o Dimir O Dimir tá mais testado no Locket do que o Izete Ai, 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 ai Difícil, viu Eu cheguei, cada vez que eu uso isso aqui eu acho que é meio paia, mano Dead Ridge é a melhor carta aqui Mas vai ter um Lava Coil Vamos ver se eu mando essas duas voltas Inject Current, acho que é significativamente melhor aqui A gente podia pegar o Caranguejo volta, mano Clarim, cara Clarim é difícil de esplachar Clarim é melhor em turno 3, né Não tem nada aqui que eu vou sentir falta Tipo, Caranguejo Mas Caranguejo a gente ainda vai conseguir pegar A ideia radical eu não sinto tanta falta da segunda E a gente não é uma prioridade também Dá pra pegar o Clarim Se a gente conseguir uns Portão Boros Dá pra usar no Izete Falei que aqui não tá, tipo Fluindo as paradas pra nós Izete não tá muito rolando, não Dois Strokes é meio complicado É o Portão que dá pra tentar esplachar Algumas cartas de outra cor No deck que eu terminar Eletromante é bem bom, né Eletromante pick 6, velho Ah, garoto Nossa, Maga da Guilda aí Pode ter season Eu já tenho 3 pode ter season Vamos pegar a Maga Portão também Esperar que a galera não priorize o Portão Boros A barreira no deck mais lento Até que é usável Peguei o medalhão Izete Até dá pra usar também Tchau 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 Agora é hora de pegar o caranguejo, o caranguejo é legal, clarinho, né? Será que aquele Boteciso Volta ia ser o sonho, né? Prop de dois lixão, leapfrog. Outro caranguejo. Pegar a incomum para o Valt. Tem aqui um Javali. Ciclopeira, né? Vamos ver se esse portão volta. Ciclopeira é chave. Dragonautas, velho. Outro, Ciclopeira, portão, Jack de Currant. Nossa, aqui tem altas cartas, mano. Esse anjo é esse lado no Boros. Aquele de seis, mano. Esse pau, Jota. Eu nunca vi, mano. Mas se o Boros não for tão agressivo... Agora sim! A bomba! A bomba! O que eu estava falando da Print Run, galera? Que tem duas cartas no pack, né? Então se a gente olhar aqui o Murmuring Mystic e o Beacon Bolt, a gente vê que Nesca Paul Blaze está no meio. Então uma das duas pessoas que estão passando para a gente pegaram essa Blaze, que aqui era seis mana instantânea, que dá seis de dano. Muito provavelmente estão de Boros. E a outra pessoa pegou a Rara. Eu queria morar nesse pack três, velho. Eu pegaria isso aqui, o Bolt, o Ciclopão e o Portão, sem pensar, mano. Quatro cartas. Acho que eu pego o Watcher, mano. Eu gostaria do Portão, mas o Watcher é muito premium. Se o Portão volta. A gente tem um deck aqui razoável. Outra ideia radical com o Místico é bem bacana. Porque a Fita do Anjo é aquela coisa, mano. Você quer... Você quer botar um Drop de seis no seu deck agro, velho? Essa é a questão, né? Salto Sônico, chave. Portão nenhum está voltando. É, você tem razão. Então o Portão Izete. Eu nem peguei os Maximizar Altitude, velho. Porque eu não tinha muito Ciclop também. Eu não acho que eu quero isso aqui. Vou pegar um Portão uma vez, para dar uma... A gente está faltando uma Playable só. Outro Portão. Tá, Boost 8, nada para nós. Nada, nada, nada. A Portão Bórus voltou. Ciclopão voltou. Mara. Outro Ciclopão voltou. Tem uma Altitude aqui também. A gente não quer muito Counter com o Ciclop, né? São coisas meio antagônicas, velho. Vamos tirar esse Stroke aqui. O Cover Up, se pá, eu quero. Porque pega qualquer coisa, né? Será que eu quero o Clarim? 20 Chemas. Foi exatamente o Clarim. Então, se eu for usar o Clarim. 3 fonte branca. Eu estou com 9 azuis, 8 vermelhas, velho. Foda eu usar 8 vermelhas com a corrente, né? Se eu usar 8 azuis só. 9 vermelhas, 8 azuis. Para acomodar esse Clarim aí. Se eu não usar o Clarim. Eu vou tirar isso aqui. Aí eu vou botar mais 3 Lens aqui. Vou botar, tipo, 3 Montanhas. Eu vou ficar com 10, 9. É uma fonte de cada mais. É, sim, né, mano? Sim. De Clarim fica, sim. Podem resolver. Ah! Nem é, mano. E também eu tenho autos de Ampestart, velho. Eu posso descartar o Clarim quando for uma carta morta, né? Eu tenho 2 correntes diretas e 10 Radical. O que mais? Só isso, ó. Eu posso descartar para o Hipotecisa também. Não sei se eu quero essa barreira para me ajudar a setar. Eu acho que não, mano. Com 2 correntes diretas eu consigo lidar com os bichos pequenos. Sem a barreira. A gente faz assim. É que a barreira funciona bem com o Clarim também, né? Sinergiza muito bem com o Clarim. Pode tirar esse Ferinha aqui. Não tem sinergia nenhuma. Ele só troca com... 1, 2, 2. A gente precisa de 6 bichos que ataca. Eu tenho os Caranguejos também. Meus Caranguejos é mais caro, velho. Talvez eu não tenha tanto tempo. Ou eu posso tirar o Cover Up. Vou querer tapar, mano. Vou deixar a Esfera aqui. Mais um Early Drop ali para proteger contra a Agro, velho. Vamos lá. Isete e Clarim. São 6 montanhas, na real, né? Como ter no Alboros, 2, 3, mano. Doído. Doído. Fraco. Isso aqui são 17 Lens. São 17 Lens. Bom, galera. Esse é o deck. Vamos lá, galera. Primeiro Round. Agora vai. Isetão. Minha zona de conforto. Então que vamos. Olha essa mão. Filé. Eu falto uma montanhinha aqui, né? É que tu quer demais, ô louco. Mas só quero castar minhas mágicas. Pedindo terreno da arena no começo do jogo. É. É, a gente não comprou o terreno no termo que precisava. Mas agora também a gente só vai comprar terreno no resto da partida. É isso que vai acontecer, né? Eu falo uma montanhinha aqui, né? Tem que trocar mano, senão é outro hit que eu vou tomar, mais uma carta que eles vão comprar Rato Ladrão Descartar nossa carta de recarregar Bondral, Bondral Cover up Ia ser bom, velho, fazer isso aqui e já fazer uma mágica, né? Mas tipo, se eu não fizer isso eu vou fazer o que, mano? Passar com hipotecismo ou no jeito? Comprar duas? Tipo, também se eu fizer isso eu vou dar o Lava Coil aqui Eu só faço Ciclope, passo, parece muito bom também Imaginei que teria um segundo cover Cover up, mano Como assim a arena não é um ser? Então eu rezo pra quem toda noite? Passarito! Visita mortífera Terreno nosso de cada dia nos sai hoje Nos dai hoje, né? Caralho, oponente O que é isso, hein, mano? O oponente é um Fire Guardar esse portãozinho aqui Esse portãozinho é um choque Tá em choque? E aí, tá em choque? Fica em choque aí Olha as coisas, mano Que essa galera compra Meu Deus, velho Você dá um choque no 2-1 Life Link Olha o que vem, cara Que tristeza, mano É, claro Ufa, não tinha hipoteciso, não tinha outro cover-up aliás. Ah mano, é até piada essa barreira, cara. É piada de mau gosto essa barreira, bicho. Bom, pelo menos eu tenho a parada aqui, né? Pode virar barreira, bater 3, 6, 10, mais 2 na mágica. Double Block? Ô louco, meu! Ô louco, meu! Tinha que botar um na frente, que só toma um Dazzling Lights, pelo menos a gente lida com um. Vai lá. Peso morto no meu sapinho. Eu posso dar Current na face, dá 2, vou bater 3, dá 5. É mano, tinha um cover-up aí, paciência. Não posso castar de novo, porque eu não tenho 4 vermelha, né? Mas vamos passar. Ó, achei, ó. Vamos lá. Oi, pessoinha. Aê, galera. Êêê, a gente tá fazendo um rodão, papai. Que lindo, filho. Que legal, depois eu vou lá cozinhar com você, tá? Ué. Um zero. Chora de mir. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é JustLolaman o canal dele. Quem quiser ver os dois lados aí. Vou tentar uma live dele agora há pouco. Bota fé, Confines. Bota fé, mano. Carangueijo online. Vai fazer um A, gente? Não, não fez um A, gente. Faltando a segunda azul para os counters, mano. A gente está jogando com impunidade aqui. E aí, Takedown. Eu quero esse sapo, mano. Não quero esse sapo, não. Takedown. A pressa of fame, tá? Beleza. Já está batendo no meu carangueijo, velho. Bluff e ataque, sei lá. Não compensa muito, mano. Porque eu vou sinalizar que eu vou gastar uma trica, uma remoção nisso. Tipo, é óbvio que você bloca. Sempre. Monta uma boa, mas em caso eu vou achar a mão de corte de estrada. Pô, mano. Sem spoiler aí, galera. Agora deve ter cover-up ou sabotagem, né? Cover-up, tá? Lógico. Fair Hill, mano. Agora a gente tem esse comando current no canal que mostra o deck atual e o resultado, mano. A gente fez um Boros antes, ficou dois, três. E agora estamos nesse Zetão aí. Watch your rain, tá? 2, 1, Life Linker. Ah, bom draw aqui. Bom draw, que a gente coloca dois bagulhos na mesa. Os dois assaltos aqui matam, mano. São 4, 8, 10, 12, 15. Olha só que splash ousado, hein, mano. Caralho. Tá, se eu fizer assalto, assalto aqui. Viro, viro, viro. Eles vão a 8. Eu vou bater com tudo isso aqui. Eu posso fazer assalto também, caranguejo, e dar o outro assalto depois. Porque ele pode dar um Double Block aqui, né? Mas não é tão ruim pra gente. Vai a 10. Caranguejo. 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 É, aí complica pra nós. Caralho, mano. Se eu der o assalto, eu vou virar isso aqui, eles vão a 6, eu vou bater mais 2, eles vão a 4. Se eu der a corrente direta, eles vão a 6 e nada mais acontece. É porque se eu esperar a outra carta, mano, eu posso dar a corrente direta na face, mas é bem provável que ele vai ter um counter, né? O que eu quero empurrar agora? O que eu quero deixar pra depois? Eu tenho outra corrente direta no deck. Se eles deram tipo um double block aqui, mano, eu vou perder um caranguejo, não vale a pena. Ai, não sei se eu não ia ter feito nada agora, mas meus recursos estão escassos, velho. Se eu guardar essa corrente pra face depois, vai me resultar em mais dano. Eu não sei se essa era a janela. Foda-se. Foda-se. Se não, quer um blocker, né? Ih, tá passando 4 aberta, mano. Tem cover-up. Vamos lá no clarinho aqui, é legal, né? Eu poderia tentar dar o assalto aqui, ele vai anular o assalto. Aí a gente faz o clarinho depois. Se não anular o assalto... Vamos lá no assalto e a gente faz o clarinho e bate com os dois caranguejos. Vamos lá no ar. Nice! Interessante! Tem outro daquilo lá? Ai, ai, ai! Tem que bater, mano. Esse bicho nessa situação aqui eu acho que é perigoso. Tem que trocar. Menos o Coisa que não morre pro Indrik. Ah, remoção, brother. Fala sério, cara. O que eu tenho que não morre pro Indrik? Tem o Místico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não adianta jogar o Recruta porque a gente perde o Recruta pro Indrik. Esperar ele fazer o Indrik pelado. Jogar o Recruta de Isca pro Indrik. Pelo menos a gente tá 23 de vida, mano. Esperar que ele não tenha um desdém em fogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não quero esse sapo aqui, mano. Não quero esse sapo aqui, mano. Toma uma 6 e ele compra um Card. Ai, ai, ai Ai, 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 ai Poderia fazer a current agora Pra botar um voador, mano Mas a gente perde pra ter season Só passar, mano Passar, esperar que nosso amigo não tenha remoção Informante de mir, beleza, foda-se Esse é o desgrama aqui, eu vou comprar outra carta Achei que eu tenho que blocar, mano Se ele tiver um deadweight, parabéns O arrombamento, como vem, velho O que é as coisas mais perigosas aqui, mano Achei de Windrick Como é que a gente ganha esse jogo O que eu tenho de out no meu deck, mano Que ganharia? Outra direct current Então eu tenho que descartar a maga da guilda Matar isso aqui Dar a hélice Matar isso aqui Aí eu vou tomar 6 Eu tenho que dar uma direct current No meu outro turno E comprar a direct current do topo No outro turno Não, não vai dar, mano Tarde demais Ah, veio com lifelink ainda, velho Eu tenho 7 mana Eu teria que ter 9 Ah, não Ainda zilou o bagulho Agora já era, velho O famoso hipoteciso Eu compro duas lands Caralho Que partida, mano Foda Esse cara é muito bom, galera O Lola Quem não segue ainda Eu recomendo Deve que ter um 3L visit Jesus Jesus Ah Vamos lá. Agora, cadê as montanhas? Onde estão meus montanhas? Ei, GG's, Fred! GG's, ótimo jogo! Sad stuff aqui. E aí? E aí? E aí? Então, eu acho que eu estou parecendo algum lugar, não sei. Eu deveria assistir o replay mais tarde. Foi um jogo muito divertido. Vira-lata, vamos lá Ó, montanha Dá pra começar a brincar agora, né? Começar a brincar, vulgo Fazer um místico Comprar land Um aqui eu tomo, velho Então era isso, queria que eu Colocasse um dois aqui pra comer Nice, muito bom Cadê a land? Olha a land Maravilha Agora vamos começar O clarinho aqui até que é interessante também, né? Mas eu acho que o descarte é a current, velho Bater aqui, eu não vou Colocar com cinco mesmo Obrigado, JC Valeu, mano Aqui eles podem descartar uma carta pra eu perder minha barreira Posso também só tomar Blocar na próxima que eu vou ter hipoteciso pra responder, né? Tomar quatro aqui, tá suave Olha o quatro, mano, oito, oito na área Esse ataque é uma cara de estátua, estátua É, que isso aqui ele pode descartar um bicho Porque ele descartava um bicho aqui Eu perdi a minha barreira E ainda E ainda Ah, eu podia ter blocado um dois na real, mano Ao invés de ter tomado os dois, né? Aí eu mosquei Aí eu mosquei real Acho que aqui eu quero fazer isso aqui, mano Exilar esse 4-4 Fazer outro bird Ah, ele ganha atropelar se descartar uma carta de criatura Tá I'm like a bird I wanna fly away Esse vulgario tá ousado Ah, você tem que atacar, né, mano? Pra botar seus bichos no grave Pra você fazer os As paradinhas mais pá, né? Não, o bloco é esse mesmo Crau Crau E aí com 6 mana eu posso duplicar, velho Eu pago 2 mais 4 pra copiar, legal Fala Google, beleza? Feridinha no 2-2, beleza Ferida necrótica Curti na live comendo um panetone aqui Pô, aí sim, hein, mano Bom demais Panetoneira Acho que clarinha aqui não faz mais nada pra mim agora, né Tá 2 pra 1 de leves Achadista Só nos achados, hein O oponente Oxi Odisgrama Já que tem um achadista Vamos chamar a remoção nesse Dragonautas Antes de fazer a vigia Então Já que tem um Indrick, aliás Deixa eu ver Vou botar 2 Não blocar com isso I'm like a bird I'm like a bird Esse é o brabo Ah, perdeu o gás, né Foda É os 4, 1, 8, 8 Que vem agora, né, mano Estão com 6, aliás Exatamente 4 mano, 8, 8 Do topo do deck Agente sanguinário Tchau pra minha corrente direta Pelo menos eu tenho outra Nossa, eu tinha letal aqui Eu nem fiz a conta, mano 8, 10 Eu tinha letal, velho Se eu dou a corrente direta na cara Em vez de jogar esse sapo Era 14 Ô, cacete Por que não pensa o turno antes de jogar, né Se a gente perder esse jogo É pra parar por hoje mesmo É isso Beleza Never punished I'm like a bird 2, 1 Vamos lá 2, 1, vamos lá Golgaro é bom, hein Tá louco Golgaro é bom, mano Pena que não dá certo Jogar com deck bom, né Você tem que jogar com deck marvado Já peguei o oponente A gente tava com o jogo Ganhei, ataquei só pra cumprir a missão E mandei GG O cara não me bloqueia E perde o jogo Mind games, hein, mano Que é isso, cara Cedeu o mind game da missclick ali Da vida, velho Da hora Vou fazer esse recruta novato aqui Que pelo menos ataque pra cima desses 2-2 Ó, Golgaro é tão bom Que tem outro oponente de Golgaro Olha só Como deck é brabo Caralho, só no ramp, hein Que que o oponente tem que a gente não tem 5 mana no turno 4 A gente mexe o mana do Edro chorão Esses caras vêm pra jogar Deu anulo Só no mind game dos stickers Da hora É, mano Eu jogo com as coisas desligado, velho Não tem esse ângulo disponível Aí Preço da fama Na maga Credo Essa maga Tá muito famosa, velho Olha só Essa é a funcionária do mês Na liga Famosa Famosa Centopéia 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 Vamos bater Que coisa medonha essa carta, mano Olha lá Land não, né Meu My Angel Ciclope eu até quero sim Centopéia humana Nossa Trash Trash, hein Trash, mano Trash Trash pra carai, velho Será que o oponente é lock De blocar aqui, mano? Vamos descobrir Let's find out Sim E a resposta é Sim Eu realmente vou descartar Esse Ciclope Aqui, mano Como nosso Brotherzinho Que tem iniciativa Durante nosso turno É isso aí Vral Tchau 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 Esse cinco cinco Que custou Um turno inteiro E a gente fez isso Enquanto comprou Uma carta Ainda, né Velho Vamos de Vigia agora Deixa eu um par Olha lá, o oponente está preparando 4 mana 8-8 aqui Agora é só um 4 mana 6-6 na real Não, não quero barreira não, mano Acho que o jogo vai acabar antes dessa barreira ser algo relevante Vamos lá, não tomando um Find Finality agora, está tudo bem Aê, nice Da hora, da hora, da hora, da hora Quantos que a gente está então? 3 a 1, legal Fala galera, vamos lá Round 5 Como consegue esse terreno personalizado? Que terreno personalizado, mano? O que isso quer dizer com... Ah, empate Demorou tanto que... Empatamos Que delícia, hein? Que da hora, hein galera? Vamos lá Realmente eu não entendi, ô Ricardo O que isso quer dizer com terreno personalizado, mano É, se você está falando de terreno básico, personalizado Sempre tem uns na loja, cara Às vezes tem uns na loja Mas não é sempre assim Eles rodam, tipo Eles aparecem e vão na loja um tempo e somem, tá ligado? Às vezes quando eles aparecem de novo Não é assim permanente, mano Isso aí você está falando É, agora deu? Vamos lá, galera Quinta partidinha Harley Quinn 21-97 Bora Achei que tinha como ganhar É, então Na época que eles saem tem, tá ligado? É, então Quando saiu os Endcars Você podia ganhar os Full Art dos Endcars Jogando draft Vindo as coisas Mas é, mano Tipo Tem uns outros que só na loja mesmo, saca? Mas você tem que ficar de olho Nas ofertas diárias lá, mano Como é que um dia volta, tá ligado? Tem que ficar sempre olhando na loja, mano Comprei o Shield do Brasil dessa vez Primeiro cosmético que compro Ah, se eu fosse pra usar a Shield do Brasil Só em 2023 Se não, nem isso, mano Acho que antes disso eu tenho vergonha, velho É, então Tem uns de evento Eu acho que as Endcars Não funciona mais, viu, Lucas? Eu acho que era só na época Que ainda tava saindo, mano Quando sai edição nova Tem alguma promoção de booster na loja? Cara, tem a promoção Que você paga 50 dólares por 50 pé Que ganha mais umas porcaria Mas eu acho que não compensa Agora, comprar booster mais barato, mano Só de vez em quando Nas ofertas diárias lá Nem por futebol, não Nem curto futebol Não, não é questão de futebol mesmo, não, mano Eu não quero usar o Shield do Brasil Porque o nosso país é campeão Em vergonha internacional Nesse momento, velho Primeiro lugar do mundo Em vergonha internacional, mano Nosso presidente eleito Corrupto do ano Tá ligado? Você tá louco, mano É, eu playi Kaldheim Pra ganhar 3 boosters Sim, sempre tem, mano Edição nova Esse código aí Play e o nome da edição Inclusive, quem não usou, galera Oh, WarBlackPig Agora que eu ouvi a mensagem Salve, salve, WarBlackPig Você é novo no jogo, mano Você escreve a exclamação Free2Play aí no chat Tem um vídeo que eu explico a economia Talvez esse vídeo pode te ajudar É, mano, pô Virar jacaré com a vacina Tipo Porque jacaré não paga boleto, né, mano Acho que não seria tão ruim Virar um agora, não 50 dólares Começou, deve estar dando uns 800 reais Mais ou menos Ah, é algo assim, mano Algo assim Puta aqui Jacarece comer muito Fica um mês sem comer, né Então imagina, velho Ter que comer uma vez por mês Só Meu sonho Virar jacaré Ah, só queria virar jacaré Se não tivesse boleto, mano Acho que eu descarto Ah, é que descartar nada, mano Eu não vou estar tirando Isso aqui da frente, né Eu quero tirar isso aqui da frente Pra já bater com os 243, tá ligado Não vou não descartar nada, mano Eu vou descartar o vigia Não quero oferecer um ciclope nesse crawl aqui Ruim é virar sapato e bolsa depois, é Pois é Obrigado pelo follow Pela coisa ruim de ser jacaré Que você defende com o rabo Fora aí você tá de boa Ah, mó de boa, mano Defender com o rabo Você tem uma mordida poderosa também Arranca a perninha da galera Só no dente Jacarece fica moscando lá de boa Na lagoinha, cara Eu já vi um jacaré já no lago da USP, mano Mó da hora Mó bonitinho o bicho, é Sumala Wood Shaver De boa na lagoa sem pagar boleto Já pensou então, mano Cara, uma Direct Current ia ser o creme aqui, né Dá pra dançar no El Tcham também Ai, 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 ai Vamos matar essa presepada aqui E aplicar mais violência em nosso oponente Chumpa, toma 4, vai a 8 É, uma Direct Current aqui do topo é o sonho, velho Até porque a gente já tem 4 vermelhas A gente compra Direct Current, a gente tira 2 bicho garbage E bate Adoro o oponente fazendo 2, 4, 1, 2, 1 A gente não compra nada Não, mano Quanto que isso aqui é lixo, velho Agora que a gente gastou o Lava Coil A gente compra mais Land Muito bom, muito bom Muito bom Muito bom Pelo menos essa barreirinha aqui vai Servar nós Cadê o Assalto Sônico Assalto Sônico aqui é um Out Aquele Watcher que eu joguei fora seria bom Usa Trick aí pra matar minha barreira Se lésbio é o que tá faltando, né Então Olha lá, 4 mana, 2, 1 Oh, beleza Isso aqui preocupa um pouquinho, velho Se lésbio é bom desse draft, não Acho que é a pior guilda com uma margem grande, velho Grande, grande Mas quando seu oponente não tá fazendo nada, qualquer deck é bom, né Vamos lá, baralho Assalto Sônico Repitam comigo Assalto Sônico Vamos mentalizar pra vir a carta Assalto Sônico Assalto Sônico Vai fazer o bicho de 8 mana agora 4% de chance, hein, galera Fez um 2-2 O que mais te salva Ah, eu não tô morrendo aqui, né, mano Tem um monte de draw bom, cara Hipoteciso agora não é ruim Watcher acho que não é ruim O Myst, cuspar não é ruim Dragonautas Tenha duas de Act Current no deck Ideia radical pra tentar achar mais coisa Porque qualquer... Porque qualquer... Ah, o oponente vai fazer o 4-5 agora, tapar o board inteiro Então o Assalto Sônico é 100% GG Uma de Act Current aqui é GG também, se eles fizerem isso, velho A gente dá Act Current na cara, bate com tudo E eu tenho duas no deck Não, fez um Renewal, tá Foda-se Ah, sapo, mano Se eu comprar um Clarim agora, a gente pode fazer só pra dar Life Link Só pra eu bater com os sapos Ainda aí que mata um sapo, beleza Eu acho que caberia uns Maximize Altitude nesse deck, talvez Pô, nem a gente tem Trick aqui, mano Não é possível, velho Aquela Trick de Zero Mana de Convoke Direct Current acabou Não, antes acabava quando eu tinha dois sapos, né Agora não Se eu bater aqui, eles trocam aqui, trocam aqui Eu vou perder meus parados Eles vão ficar com 5 Token, eu não vou ter Blocker Tá, vamos bater com o sapo Que agora eles podem fazer o Fight of Cosmonautas aqui, né Pra... pra blocar a parada, mano Aí eu teria que comprar tipo o Hipoteciso Pra poder fazer a corrente E o Hipoteciso pra tirar a parada, velho Ou o Assalto ou a outra Direct Current Pra dar na cara direto Oi, e aí, Rupestre Ah, só no Zetão, mano Os outros decks são ruins demais Só de Zetão, mano Só de Zetão aqui, velho Vai dar Trick agora? Não Cinco Mana Bom mesmo é o Golgari Me disseram que aquela comandora A letra 8 e 8 no mínimo Golgari é o brabo, cara Golgari é o brabo, mano Tem um 5 Mana 4-4 também Que te dá 5 de vida aqui, ó Filé Filézão Pô, a gente tá virando jogo aqui, mano Cadê meus Altos, velho É, então Esse Voar aí Hipoteciso Com essa corrente Matam o Voar Místico Eu consigo pelo menos fazer uns Token E bater ao redor Assalto Acaba com o jogo Claramente O que precisa do Cyclope Pra ele atacar É eu ter castado uma mágica, mano É que eu não tenho Ataque bom com o Cyclope Aqui, né, velho Com o oponente Com esses bichos Sem ter castado Um instantâneo feitiço Caralho, mano O oponente indo pra cima Velho O oponente indo pra cima Fala, Free Jazz Boa tarde Jesus, cara Ah, imagina um Settle the Rackage Agora Que da hora Tô tomando 10 Ousado esse oponente Então, mano Também achei ousado 3 manas, na real 3 manas Gicote se considera forte Zendikar pra draftar Izete Aí depois De Miriboros Aí tem um Abismo Aí tem Golgari Aí tem uns 4 Abismos Aí tem Celestia Pegando o Surrador da Ruína No draft aqui Ah, o Sussurrador Mais 3, mais 3 por 3 Manas Assim Com Convoke Não tem Global Aqui, mano E de Zendikar Ah, de Zendikar Free Jazz Desculpa Ah Tem isso Zendikar, mano Não, nem é bem balanceado Zendikar é péssimo Zendikar tem Os decks vermelhos Isete Isete Boros Rakdos Orzhov É bom também Sei lá Só Rakdos era bom É, Rakdos é bom Boros é bom Isete É legal Orzhov É legal Rogues É bom Mas é impossível De montar Aí o deck de Kicker Se tiver os Poleira É bom Também Agora Golgari É um lixo Gru Celestia Garbage E que mais É É, mano A melhor coisa que você faz É pegar todos os Grotag Electromancer E Sneaking Guide Que você vê, velho Eu acho que é isso Rakdos E Boros Sim É, ali pra sobreviver Naquele game Eu teria que ter Blocado com o 3-1 Mas aí a gente Não ganhava na volta Tipo Então Ai ai Complicado Mano Complicado Outro Celestia Vamos ver se agora A gente prevalece Velho Tá média boa Com Boros E a gente cai Não, Boros é muito bom Mesmo Sem dúvida Matar essa desgraça Aqui já Me dá Celestia ruim Mano Você bota Bichos de 1 mana No deck E você bota Isso aqui Tá ligado Ai 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 Mano Maga da guilda Aqui eu tenho Uns duplo coil No próximo turno Né Boros Vale a pena Tentar montar No draft De Desindicar Você tá falando Se você tiver Os payoffs De clérigo Sim, mano É um dos melhores Decs Cara Você começa Abrindo aquele Clérigo 2-2-2 Lá por exemplo Que cresce Quando você ganha Vida Vai no Orzhov Velho Seu deck Vai ficar Insano Tipo isso Core custa 2 Não Ah sim 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 Isso aí Eu tô pensando Até fiz a conta Que pra fazer isso Depende do meu Eletromante Não morrer Né Não Orzhov Clérigos É muito bom Desindicar Mano Mas é aquelas coisas Eu acho que os melhores Decs são os Decs tribais Mas aí depende De você ter os Payoffs Tá ligado Porque assim É complicado Mano Porque se tiver outra Pessoa draftando Clérigo Na sua mesa E você tentar Brigar pelo deck Nenhum de vocês Dois vai ficar Com o deck Bom Desindicar É meio Foda Cara Porque os decks Não suportam Duas pessoas Assim Realisticamente Os tribal Que são os decks Brabo E aí você tem Que terminar Fugindo pro Pard Mas sem dúvida Assim Clérigo E Ladino São os melhores decks Melhor Ractos Mesmo Se as boas Não depende De tanto Cartas Chaves Sim Ractos E Boros É mais fácil Você montar Com cartas Comuns Dar esse duplo Coil Aqui Direct Current Não daria Pra fazer isso Por causa do mana O oponente pode ter Righteous Blow Aquela que dá Dois de dano Numa criatura Atacante defensiva Gente que usa Deck ruim Adora usar essa carta Essa carta É uma bosta Mas acho bem capaz Que eles tem aqui Tem um pouco de dificuldade Na leitura do draft Acabo forçando P1 Ah com certeza Isso é uma das Primeiras coisas É trabalhar Não casar Com seu primeiro Pick Ledev Champion Ok Morrer Pra uma bela Corrente direta Uma mana Que não seria ruim Que a gente pode fazer Corrente direta E copiar Já matar Esses dois Coelhos Com uma caixa D'água Só Aí Aí Nice 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 Isso My Angels Se chama Valor Esse primeiro Foi no Ledev A outra Vai na Guardinha Aqui Isso é uma Explosão De valor Que delícia Filho Bolachinha Cadê Deixa eu ver Se eu ainda Estou inscrito No Sanduba Não 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 estou mais Já acabou Minha inscrição Do Sanduíche Por Ah Eu tenho Uma do Lord Tupperware Que legal Deployar Nossos dois Que componente Fez Aqui Vivid Revival Nossa Louco Incredo Porrada Comendo Solta No próximo Turno Posso matar Isso aqui Não vai dar Para copiar Obviamente A outra opção É fazer a ideia Radical Gastar três Manas Para copiar Então eu estou Pagando cinco Descartando uma Para comprar duas Não vale a pena Tirar esse Ledev Da minha frente Resolveu Tchau caranguejinho Tirar o Ledev Aqui Se quiser trocar Aqui eu não me importo Vou dar um Double Block Aqui eu não me importo Só não vou bater Com a Maga da Guilda Porque ela me compra A carta Depois ainda Chumpou Interessante A gente pode ficar Fazendo Chump Block Aqui por cinco Mana Não é muito Bom negócio Convenhamos Passar Arpoador Crawl Velocidade cinco Na dança Do Crawl Então eu não preciso Segurar a prioridade De mano Legal Bater Pode trocar Ah vamos bater Com o Electromante Também Pode trocar Um dos dois Aqui no Crawl Trocar o Ledev No Electromante Ah é a ficha Mano Fucking ficha Tá Beleza Tá de boa A gente já faz Essa Dragonautas Minúsculos Wee Wee Dragonauts É um bom nome Pra carta Em inglês Em português A gente perde um pouco Da Da brincadeira Né Mas Comprar um card Mano Ver se eu acho Uma Mágica Aqui Pra ligar Nosso Ciclope Parece um Bagulho Inca Wee Dragonauts Tá Não Achamos Cria aí Seu Token Bate Um Bater Com o Electromante Também Eu acho que não Deixa esse Bicho Aí A gente tá tirando Blocker Pro Ciclope Depois Mas Foda-se Ceratox Selvagem Ô garoto Hipotecisa Então eu teria que pagar 6 Pra copiar Né Eu teria que ter 10 mana Eu só tenho 9 Então não vai rolar Mas a gente Já usa Aqui Descarta Essa Barreira Descarta Barreira Ataquial Velho Ataquial Pô A gente Dá aquela Chumpada Saborosa Aqui 3 Life Salve Miguxo Boa tarde Qual o motivo Splash Branco É Clarim Ensurdecedor Tá ligado Aquela lá Que dá 3 Em tudo Ou dá Life Link Pros seus Bichos Ou Ambos Você escreveu Escalação Current Ô Samuel Aparece o link Pro nosso Deck Mano Novo Comando Aí do Canal Aqui ó Clarim Na arte Da caixinha 4 a 2 Vamos lá Audacioso Esse Clarim Ah É uma carta Boa Mano É uma carta Forte Cara Tá Não tem drop De 2 Mas paciência Golgari Será que é Golgari Mesmo Ou será que é Admir Vai Faz floresta O outro Pântano Vai ativar Tá Tirar um Ciclope Tirar o Sapo Ou Vigia Melhor que Golgari Ou Celésia Abzan Caralho Mano O oponente Tá na Grid Life Aí Velho Que Isso Cachorreira Que Que É Isso Meu Fazer uns bichos Que Atacam Aqui Três Coisas No draft Não é Muita Ousadia Cara Não existe Muita Ousadia Para os Nossos Oponentes Lucas Se você For uma Pessoa Com cabeça No chão Você Não faz Isso Mano Mas Essa Galera Nunca Tem Cabeça No chão Nisso Ontem Eu tomei Um nível Misete Num lugar E Quase Cair Na Cadeira Ah Mano A galera É Impressionante Velho A galera Impressionante Cara Não Mas aqui Tipo Certamente Eles montaram O que aconteceu Mano Eles montaram Golgar E estão Splashando Branco Tá ligado Não é muito Fora da realidade Você fazer um splash Mano Fora da realidade Aquela galera Que mete um deck De três cores Põe seis Planícies Seis Florestas Seis Pântanos Acho que isso vai dar certo Tá ligado Ô Faber Como você tá Meu querido Tudo jóia Mano Splash Honest É uma coisa Cara Agora Montar o deck Zão Lá 666 A base de mana Do capeta Aí não dá Ô tudo de melhor Pra você também Meu querido Bom ano Pra nós Que a gente Tenha muita Paz Que as coisas Deem certo Muita paz Pra toda Sua família Mano Pro lugar Mizete Nem a grid Imagina É É Se tiver Tipo Duas lanternas Cromáticas Sei lá Mano Mas é Eu acho Que é grid Pra caralho Não sei se tem Realimate Nessa edição Também Isso aqui Vai dar bosta Mano Olha essa mesa Velho Sim Splashar Trostani No Golgar É bem Honesto Splashar Uma carta De uma Fonte Branca Mano Porque Você tem Fixing Tá ligado Você tem Rota Você tem Shockland Isso aí é honesto Mano Agora a galera Meteu Uma carta De duas Branca Que não Seria Mas é Mano Você tem Que ver As guildas Que tem Tipo Você tá Jogando De Golgar Você vai Splashar O azul Porque você Tem o portão De mir Ou você vai Splashar Branco Porque você Tem o portão Celeste Você não Vai ver Um Golgar Splashando Vermelho Tá ligado Tipo Normalmente Pelo menos Lógico Que sempre Tem a galera Insana Mas É assim Mano Até onde A ganância É válida No draft Ou não É válida All Cara É uma troca Mano É uma troca Tipo Poder Consistência Saca Quanto mais Consistente Seu deck Tipo Quanto mais Carta sólida Você tem Você pode Se dar o luxo De não Tipo Como é que é Mano Se você tem Muita carta Forte Você quer Ter um deck Consistente Saca Se seu deck É uma bosta Você vai Pro poder Velho Porque aí Você vai ter Que roubar Uns jogos Saca Tipo Isso Mano Tipo isso Samuel Esse soldado Aí dá pra esse playboy Com vergonha De comprar pastel Na feira É a cara Memo Mano O memezinho Lá Do O que o oponente Fez aqui Mano Ah Deu indestrutível Pra parada Deu um levante No submundo Mas por que Que eles tiveram Que dar indestrutível Mano Era só Ah tá Pra lutar com os dois Caralho Velho Que arrombamento Eu posso matar Trostani Posso Aí eu perco Meu Ciclope Eu dou Direct Current Trostani Eu poderia também Mano Ok É cara, se você tem isso aqui Prey upon até que fica razoavelmente jogável Porque você pode dar uma indestrutiva Para a parada Agora a gente tem que comprar O oponente vai comprar muito melhor que a gente Porque eles estão olhando as 3 do top Pelo menos desvirar com essa mina Para poder dar uns draw Agora a gente se lascou A mística não é tão ruim não A gente comprar as magiquinhas Dá bom Ai, ai, ai É, exone isso aqui no mesmo deck Dá bom também Nossa, clarinha agora É ser beautiful mesmo, né Ah, esse Golgari está pesado, mano Como terminou contra aquele Celestia Caralho, Rupestre Não sei, mano Escreve a escalação current Vai lá nos detalhes do deck Que você consegue ver o replay da partida Até se quiser, mano Vem no deck Vem no deck Lá em cima vai ter uma aba Detalhes, tá ligado? Aí lá você consegue ver, mano Eu estou tomando aqui 12, velho Estou tomando aqui 10 Opa, isso me lembrou de alguém que estava falando mal de Golgari nesse draft Mas não lembro quem Imagina, velho Como eu falaria mal de Golgari, cara É, se esse tiver remoção aqui É, com exone lixo e qualquer Golgari fica bom, cara Você pode até fazer um Celestia e splashar exone lixo e vai ficar bom 4, 2 está bom, mano A gente vai morrer, né Bloco aqui, vou tomar exatamente 5 Já era, velho Se tivesse uma mana a mais Podia fazer outro token e... Blocar mais um bicho aqui Já era Hum... Complicated Complicated Mas está pago, velho É, se a gente compra o clarinzão do topo ali Esse é o deck, galera E Zed, Splash, Clarim Tem segredo não Só as cartas boas Ciclopão Místico Corrente direta Maga da Guilda sempre brilha Eletromante brilha Potesizos E é nóis Você que está vendo isso aqui no Youtube Obrigado por ter assistido Não deixe de deixar o seu joinha Se inscrever E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí